Hebreus 13, 17 Obedeçam aos seus líderes, em outras traduções está pastores, né? Obedeçam aos seus pastores e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Certo, irmãos? Esse texto é muito usado, e eu acredito que você já deva ter ouvido ele algumas vezes, principalmente quem já é da caminhada faz tempo, aí no evangelho, né? Que frequenta igrejas evangélicas há algum tempo. Principalmente porque, em sua versão mais popular, está escrito, obedeçam aos vossos pastores, tá? Mas, como é isso? Será que, qualquer coisa que um pastor falar, no culto, na pregação, na palavra, a gente deve obedecer? No texto está escrito, submetam-se, tá? O que é se submeter? É você abaixar a cabeça e fazer. Porém, isso está realmente muito mal explicado, porque como eu venho pregando aqui para os irmãos, em cultos anteriores, A Bíblia contém texto e contexto, contexto imediato e contexto remoto. Contexto imediato são os textos que vêm antes e os textos que vêm logo a seguir. E contexto remoto são textos que se alinham com aquele em outras partes da Bíblia. Então, hoje nós vamos estudar esse versículo e mostrar que você não tem que ir obedecendo qualquer coisa em nome do Senhor. Porque muitas coisas que são ditas em nome do Senhor, não vêm do Senhor. Não vêm do Evangelho, não vêm de Deus, não vêm da verdade, tá? Aqui nesse texto, está escrito assim, Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Como aqueles, tá? E não significa que vão dar contas delas. Porque a Bíblia nos ensina que todas as almas são do Senhor, tá? Todas as almas... O próprio Deus disse isso, né? Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Qualquer outra ocasião, a gente vai conversar com vocês aqui, a respeito dessa diferença entre corpo, alma e espírito, que muitas vezes traz também bastante confusão entre os cristãos, tá? Mas hoje eu vou falar somente sobre esse texto relacionado à obediência pastoral, tá? Eles não vão dar contas das almas das pessoas. Repare no texto que está escrito, Como? Quem vai dar conta? Não significa que vão. Em outras palavras, e se você procurar isso no texto original, isso se aplica a um cuidado enquanto estiver por aqui. Cuidado com relação a amar, amabilidade, tá? Não significa que as pessoas pertencem a um líder espiritual. Líderes espirituais não são donos das pessoas, tá? Eles no máximo são mentores, irmãos mais velhos, gente com um pouco mais de experiência. Tanto é verdade isso, que no Antigo Testamento e no Novo, usava-se muito a palavra ancião, tá? Que isso era claramente relacionado à idade ou à experiência daquele líder, tá? Então a palavra presbítero significa pessoa mais velha, tá? E o que a gente tem a aprender com isso? Que uma pessoa mais experiente no caminho, ele tem algo a te abençoar ensinando. Essa pessoa vai poder te ajudar com a bagagem de vida e de evangelho que ela já tem. E é sobre isso que o texto está falando. Como quem há de dar conta de vossas almas. Não significa que essas almas são deles. Hoje você encontra muitas pessoas que abaixam a cabeça e se submetem a regras absurdas. Que por algum motivo estão na Bíblia, mas que não estão relacionadas à verdade, do dia a dia, do atual, tá? Do que é contemporâneo, mas estão aí sendo aplicadas. Como por exemplo, como eu já falei aqui para os irmãos, aquelas denominações que fazem muitas campanhas, muitos votos. Você vai ver pessoas aqui fazendo coisas sete dias repetidamente. Como o Naaman, que mergulhou sete vezes no Jordão. Como o povo que rodeou a Canaã, rodeou aliás Jericó algumas vezes. Entretanto, essas coisas não são doutrinárias, e sim experiências particulares. Mas aí vem alguma pessoa, líderes, pega textos isolados das escrituras, experiências que não são doutrinas, tá? Aplicam no povo, cobram dela alguma coisa por isso. Elas doam, tá? Elas muitas vezes são nitidamente extorquidas, porque alguma coisa tá ali escrita na Bíblia, mas que não confere, não se alinha com o Evangelho de Jesus. E eles gostam de usar esse texto, ó, mas você tem que obedecer o pastor. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia que você tem que obedecer o seu líder. É o seu líder que vai dar conta por sua alma. Irmão, não vai. Quem vai dar conta por sua alma é você. Quem leva a sua alma até Deus, é por isso que nós somos sacerdotes. Está escrito que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Quem nos leva até Deus, hoje, através de Cristo Jesus, somos nós mesmos. Em Jesus nós temos essa liberdade de a nós mesmos conduzirmos até Deus. Você se conduz a Deus pelo novo e vivo caminho, através de Jesus Cristo. Ninguém abre o caminho pra você nessa terra. Jesus abriu esse caminho e você passa por ele, sendo sacerdote dele. Certo? Ser sacerdote de Jesus não é uma especificidade de pastores. Ser sacerdote dele é pra você. Membro que muitas vezes já se sentiu menor do que um pastor espiritualmente falando. Pare de se sentir assim. Na palavra de hoje eu vou mostrar pra você que em Jesus você tem o mesmo acesso, você é um sacerdote e você se conduz até Deus por causa de Jesus Cristo e não por causa de algum líder. Então está claro nas escrituras isso. O que é um pastor? É um irmão mais velho. O que é um pastor? É alguém mais experiente. O que é um pastor? É alguém vocacionado pra te ajudar no caminho. O que um pastor não é? Um dono da sua alma. O que um pastor não é? Alguém a quem você deva prestar obediência cega. Jamais faça isso. Você em Cristo Jesus você em Cristo Jesus desenvolva a sua salvação a sua mentalidade a sua espiritualidade de forma que você mesmo saiba através daquilo que você ouve e entender a palavra de Deus. Então, o que acontece com o texto aqui de Hebreus capítulo 13 versículo 17? Ele não começa no versículo 17 ele começa lá no versículo 7 então eu vou pedir aqui para o Davi colocar Hebreus capítulo 13 versículo 7 8 e 9 e agora a gente vai ter o desfecho algumas conclusões de textos vem depois do texto-chave o que é o texto-chave? Aquele texto que está sendo ensinado aquele texto que está sendo pregado aquele texto que está sendo difundido tá? Então, aquele é o texto-chave mas a conclusão dele de repente vem antes não vem nem depois e nem está nele vem antes é por isso que é muito importante sabermos o contexto de cada palavra que nós lermos na Bíblia vamos lá Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus a fé dos quais imitai atentando para a sua maneira de viver Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram Amém? Então olha que clareza magnífica nós temos nesses versículos que acabamos de ler aqui primeiro nós podemos perceber que um pastor para ser lembrado ele precisa estar de acordo com a palavra de Deus está no versículo 7 está assim ó lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus então aqui já é algo classificatório classificador se não é pela palavra de Deus então você não precisa imitar se o que é dito não é da palavra então você não precisa seguir o que está sendo explicado aqui olha lembrai-vos de pastores que vos pregaram conforme a palavra de Deus agora irmão é muito importante a gente saber o que que eles entendiam por palavra de Deus no mundo antigo quando isso aparecia palavra de Deus eles não pensavam em um texto quando aparecia palavra de Deus eles pensavam em uma pessoa tá porque os cristãos passaram a entender palavra de Deus como alguém e não como um livro até hoje tem gente que confunde essas duas coisas também mas pra gente que é de Jesus vamos mudar nossa mentalidade da nova aliança pra cá palavra de Deus não é um livro palavra de Deus é alguém palavra de Deus é uma pessoa palavra de Deus é Jesus Cristo Jesus Cristo é a palavra de Deus por isso que está escrito lá em João capítulo 1 o verbo se fez carne e habitou no meio de nós tá você pensa que os cristãos no passado eles entendiam a palavra de Deus como um livro não quando eles pensavam em palavra eles pensavam em alguém eles pensavam em Jesus Jesus é a palavra de Deus tá tudo aquilo que não se alinha com Jesus não é mais palavra de Deus pode estar na Bíblia pode estar na Bíblia mas se não se alinhar com Jesus não é mais palavra de Deus tá é recurso histórico é recurso folclórico é recurso que inspirou histórias e que apontou o caminho mas o caminho não é um livro o caminho é Jesus então que fique claro aqui então o que que está sendo ensinado para a igreja de Deus está sendo ensinado o que lembre-se dos pastores que vos falaram de Jesus tá ou seja é pra obedecer qualquer coisa que um pastor for falando não é pra obedecer aquilo que ele fala que é de Jesus não porque ele está falando mas porque a palavra que ele fala é a palavra de Cristo olha que coisa maravilhosa tá certo então lembrai-vos dos pastores que vos falaram de Jesus a fé dos quais imitai tá ou seja além deles falarem eles viviam eles manifestavam no ser o que Jesus representa tá então a primeira coisa que a gente nota aqui é que os cristãos do mundo antigo eles não apenas ouviam ou lembravam o que um pastor estava pregando mas eles avaliavam analisavam pra ver se batia com Cristo não somente naquilo que eles falavam mas também naquilo que eles viviam então quando as vezes a gente percebe o pessoal dizendo né hoje uma das coisas que os cristãos mais gostam de dizer é o seguinte não julgueis para que não seja julgado mas os irmãos primitivos eles tinham por hábito saudável avaliar e se inspirar na vida das pessoas e quando eles avaliavam algo que não batia com o evangelho tá a reação era diferente é claro eles não expulsavam eles tentavam de todas as formas que aquele irmão fosse restaurado a graça tá é por isso que uma certa ocasião Jesus veio e ensinou né se teu irmão pecar vai e o exorta entre ele e ti somente se ele se arrepender ganhaste o teu irmão então havia essa esse hábito saudável de perceber o outro não com uma conotação de julgamento excluir excluidor vamos dizer assim né um julgamento que excluía mas como aquele com aquela percepção de ajuda então era comum naquele tempo as pessoas se perceberem umas às outras e se inspirarem umas às outras também é o que o texto está dizendo está escrito aqui ó lembrai-vos os vossos passores que vos falaram a palavra de Deus a fé dos quais imitai atentando para a sua maneira de viver não resta dúvida aí na sequência está escrito o seguinte Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente então isso reforça ainda mais que tipo de coisa era para ser obedecida ó olha lembra daquele pastor que vos falou de Jesus que viveu conforme Jesus e lembre-se que Jesus não mudou Jesus continua o mesmo é isso irmãos não há modismos Jesus não está atualizado tá Jesus não se atualiza no sentido de modismo a palavra dele nunca para de se atualizar é lógico mas no sentido de modismo ele nunca se enquadra naquilo que os homens que as denominações que as religiões querem fazê-lo se enquadrar Jesus está simplesmente acima de qualquer religião tá atual mas não modismos tá então aqui o que está sendo ensinado para a gente ó Jesus Cristo é o mesmo o mesmo Jesus continua tá atentai para qualquer pessoa que pregue mas tem que pregar o mesmo Jesus que está sendo revelado tanto nas escrituras como no seu coração tá certo ele é a palavra viva e na sequência diz o seguinte no versículo 9 não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram mais um reforço aqui para aquilo que a gente está pregando tá então você ia avaliar um líder de acordo com o que ele pregava para ver se o que ele pregava era de acordo com Cristo segundo se o que ele pregava ele vivia conforme Cristo terceiro se o que ele pregava era de fato Cristo e quarto se não fosse de fato Cristo então você descartava desse jeito então obedecer aos vossos pastores não é como se tem ensinado por aí muitas e muitas vezes que você abaixa a cabeça para qualquer palavra que um pastor apóstolo pregador fala em nome de Deus mas apenas para aquilo que é de fato a palavra de Deus que se alinha com Jesus Cristo amém então essa é a palavra dessa noite a partir de hoje de quando você ouvir essa mensagem obedecer aos vossos pastores lembre-se dessa pregação não é por aí não tem que ser avaliado obedecer só aquilo que realmente se alinha com Jesus amém vamos ficar de pé nesse momento agradecer ao Senhor por esses momentos que estivemos aqui aprendendo a sua palavra e desmistificando mais uma vez uma doutrina enganosa glória a Deus por isso Senhor nosso Deus nós te louvamos porque estivemos reunidos aqui aprendendo a tua palavra e que Senhor nós a cada dia estejamos mais aptos a manejar a tua palavra como está escrito lá em Timóteo tá e a gente venha manejar o evangelho na vida no jeito de agir no jeito de andar no jeito de falar no jeito de pensar obrigado pela presença presença dos nossos irmãos aqueles que nos assistiram aqueles que ainda vão nos assistir que a paz de Deus cubra a todos nós em nome de Jesus amém glória a Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e a igreja de Deus diz amém Jesus pode aplaudir está encerrado pode cumprimentar o amor do Espírito Santo o amor de Deus Deus te coração o amor do Espírito Santo e